você está no canal espaço do apk e programa sejam todos bem-vindos a mais um tutorial a apresentação será feita por olá tudo bem quem está falando aqui é o rai mais uma vez aqui no nosso canal espaço do apk e programa né trazendo mais um tutorial bacana ainda essa vez eu vou ensinar como usar as teclas aqui né do teclado do blind acessibilite keyboard né lembrando que nós já temos um tutorial aí no nosso canal né eu ensinando como configurar e como ativar o teclado e dessa vez eu vou mostrar como usar as teclas aí né para que você possa digitar usar digitação por voz né usar as teclas aí né de uma forma fácil tá ok lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva aí né ative o sininho para que você que você possa receber todas as notas as nossas notificações né e também deixe aquele seu like bacana compartilha aí né com seus amigos e parentes e também acesse aí os nossos canais parceiros né que é o tal que beck br né o acessibilidade 24 horas e também o blind tech acessibilidade br né e também o nosso contato vai estar aí na descrição desse vídeo se você quiser fazer parte do nosso grupo no whatsapp você pode entrar em contato aí comigo aí tá ok então vamos lá vamos fazer rapidinho aqui né é pode ser até que demore um pouco estrutural mas vai ser interessante para que vocês possam pegar ele e aí na sua totalidade ok então vamos achar aqui olha o whatsapp quer achar o whatsapp que eu vou mostrar na parte de digitação no whatsapp ok vamos achar o whatsapp aqui ó vamos lá dá dois cliques o whatsapp né vamos lá ó aqui eu vou achar um grupo que eu tenho aqui é um grupo que eu queria que é um grupo só para testes que eu sempre faço o teste com ele então vamos lá vamos lá vamos achar ele aqui olha só para testes aqui olha aqui quando você abre ou um grupo ou então um privado ele automaticamente ele já abre digite aqui tá ok e aqui nós vamos usar o nosso teclado teclado né lembrando né que para você que ainda não tem esse teclado lá no nosso canal né tem ensinando como você configurar corretamente esse teclado lembrando aqui dentro dele né como eu já falei lá no tutorial ele tem vários modelos de teclado né ele tem vários tem vários exemplos de teclados de teclados de teclados de teclados mais ou menos uns 100 teclados e o que eu uso aqui é o pt pc plus né que ele é um teclado igual o teclado de computador né é tem um outro modelo aí que do pt né que ele tem na parte de cima tem ali é aquele f1 F1, F2, na parte de baixo tem os números, né, depois vem as letras, né, Q, W, E, R, T, né, Y, U, I, O, P, né, e por aí vai, né, e o que eu uso aqui, se eu não me engano, ele não tem os F1, F2, né, tá ok, é o PT PC Plus, então vamos lá, vamos supor que você queira digitar alguma coisa, vou dar dois cliques aqui no botão, digite aqui, né, ó, Pronto, ele fala aqui que o teclado foi aberto, né, então vamos lá, ó, pra você se situar, né, aí com o tempo, aí só lembrando, né, o modo de digitação que eu uso aqui é o modo em dois toques, né, por exemplo, eu dou um clique na tela, né, aí ele vai abrir o teclado e eu vou varrendo, né, varrendo como se estivesse varrendo a tela mesmo, ele vai falando as teclas, né, aí quando chega em cima daquela letra que eu quero, eu dou dois cliques, né, E tem uma outra opção, que você segura na tela e vai varrendo na tela sem tirar o dedo da tela e ele vai falando as letras, né, as teclas, quando chega em cima daquela letra que você quer, você suspende o dedo e automaticamente ele digita, né, tem pessoas que usam dessa forma, encaixa mais prático, né, porém, particularmente, eu uso dessa forma que eu vou varrendo, varrendo bem rápido, e ele vai falando as teclas, quando chegar em cima da tecla que eu quero, eu dou dois cliques em cima, tá ok? Mas isso aí vai dar opção de cada um, da prática de cada um, tá ok? Então vamos lá, vamos supor, ó, se você clicar aqui na parte de baixo, né, no rodapé aqui, acima ali onde põe o carregador, você vai achar a tecla espaço, que eu vou mostrar aqui, ó, não é ponto, é que às vezes cai em cima do ponto, né, mas aqui tem ponto, tem espaço, ó, ó, interromptor do teclado, espaço, tá? Então aqui eu tô varrendo da direita pra esquerda, ó, tá vendo, ó, vai falando as teclas, né, entendeu? Desculpa aí, pessoal, tá, recebi uma ligação aqui, mas já encerrei, tá? Então vamos lá, então, de novo, né, ó, ponto, né, Desculpa aí, pessoal, tá, vamos lá, aqui, eternal, ó, ponto, emoji, dala, 1035, emoji, digite aqui, emoji, dala, 1035, enviada, na lista, três itens, Vou digitar, o teclado saiu aqui, então vamos lá, ó, aqui, se eu varrer da direita pra esquerda, ele vai começar a mostrar, né, as teclas, tá, e aqui vai vir, ó, vai começar a vir as primeiras letras, ó, então eu vou varrer bem rápido pra você, ó, não vou varrer devagar pra você possa ouvir, ó, Tá, aqui vem, ó, 3, 2, 1, começa a vir números, tá? Ó, esse shift aqui, é aquilo, de repente você digitou uma letra aí, ela ficou maiúscula, né, aí você clica no shift, no shift, e ela vai ficar minúscula, tá ok? Ó, ponto, né, ó, aqui agora começa as minhas letras, M, N, B, V, C, X, Z, tá, aí eu vou, eu como já tenho uma prática, eu varro bem rápido aí, ó, Tá, ó, Z, letra, M, X, Z, letra, M, X, Z, letra, M, X, Z, letra, M, F, L, M, F, L, M, F, lá, e pronto, aí eu vou, supor que eu queira digitar uma palavra aqui, eu vou digitar, aqui, é, vaca, tá, então vou dar dois cliques aqui na letra B, ó, V, L, V, agora o que que eu vou fazer, eu vou achar a posição de está a letra A aqui, ó, que já sei mais ou menos de que é, depois com o tempo, você vai pegar também, tá, vamos lá. Aí o que você vai fazer? Vou te mostrar que digitou a letra A aqui Aí o que você vai fazer? Para você continuar, se dá mais uma vez um toque na tela Toda vez que você digitar Você quer saber o que está escrito É só você varrer a tela e voltar no editando Aí ele vai achar Então vamos lá Vou dar mais um toque na tela Para achar a letra que eu quero Aqui Vamos lá C cedilha Isso aqui eu estou fazendo devagar Para você ver Para você ouvir Mas quando você tiver prática Você já sabe onde está Aí você varre bem rápido Eu varro bem rápido Porque aqui eu estou demonstrando para você Então eu estou em cima da letra A aqui Vou dar um clique na letra A Pronto A Ok Já lá Agora Vou mostrar para você Vou varrer aqui Da direita para a esquerda Editando VAR Aí é só você varrer De novo Depois que você digitar É só você varrer Que ele vai te mostrar como ficou Então de novo Vou dar mais um toque na tela Vou dar um toque na tela Aqui Ó Pronto Vou achar aqui Agora a letra C Ó C C, tá Pronto, vou dar Olha como ficou VAC VAC, tá Vou achar a letra A agora C cedilha, né O A tá aqui dentro Na mesma linha do C cedilha Vou varrer pra esquerda, vou achar o A Pronto, olha agora que formou Eu varro uma vez pra direita E volto pra esquerda Pra VAC Aí agora, eu vou varrer Da esquerda pra direita Vai vir o botão, né, que sai e vai vir o botão Enviar Enviar, tá, né E se eu quiser enviar, eu vou mostrar aqui como enviar E vai estar escrito aqui VAC Pronto Aqui, eu vou dar um voltar pra ele fechar o teclado Então, teclado oculto Então, vou varrer aqui agora Vou mostrar pra vocês que tá escrito VACA Onde eu digitei aqui, ó Ó, vaca Foi enviado às 11 horas, tá Agora, eu vou te mostrar Mais um detalhe aqui, ó Digite aqui de novo Toda vez que você for Digitar, você tem que clicar no digite aqui, tá Seja em qualquer lugar Que for que tiver o campo De edição do teclado Outro detalhe aqui Importante Vamos supor que você queira É... Criar o e-mail, né Aí você vai ter que colocar o arroba O arroba Pra você colocar o arroba Você vai ter que ativar o botão alt Tá Se você não ativar o botão alt Você não vai achar o símbolo arroba Ok, vou mostrar aqui, ó Ó Eu cliquei aí embaixo, né Ó Tô voltando pra esquerda, ó Alt Vou dar dois clicos no alt, ó Alt ativado Pronto, aqui ele já abriu Onde tem o símbolo Agora eu vou dar aqui no meio da tela, mais ou menos, né Aqui tem o símbolo, ó Dala Descrito Analisar Fora Digitando Engroge Vaca Dala As mensagens em via Se Fora da língua Pagina Pagina Onde tem o símbolo Seleciona Colar Copiar Recortar Fazer Desfase Entender Ponto Zero Sete Seta Seta Ponto Inter Sva Vírgula Out Control Embojizo Teclado Um Dois Três Dois Um Ó O Shift E vem Ponto Vírgula Micro Vírgula 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 Eu tô varrendo pra você ver como é que é, tá Tá vendo Ó Tá vendo Ele vai falando todas as letras, ó W E Trabalhamos Tab E vem Bastei Barra 11 Deleje Basta Citação Após Fecha Fecha Abre conche Abre chá Seis Cinco Pag Libras Arroba Ó Libra estelina E arroba Então eu vou clicar aqui no arroba Arroba Mas isso aí, com o tempo, você vai pegando, né? Quando você for começar a praticar bastante pro teclado Você já vai saber onde estão todas as teclas Quem mostrou isso aqui agora, é muito rápido pra você, né? Então vamos lá, vamos dar um outro toque na tela aqui Que toda vez que você, que vem, eu vou mostrar que ele digitou o arroba, ó Estou editando o arroba Então, você dá mais um toque na tecla aqui, ó Apóstolo Então dá um toque na tecla, né? Aí, apóstolo, né? Pronto Lembrando que pra você digitar o arroba, o arroba O áudio tem que estar ativado, hein? Vamos mostrar aqui agora também A digitação por voz, onde é, tá? Vamos lá TRT Ó, TRT, né? Que é no meio da tela Não Entrada de voz Ó, entrada de voz, tá? Essa entrada de voz aqui É onde você vai digitar por voz Eu não vou fazer isso aqui pelo seguinte Porque não tem como eu fazer Porque eu já estou gravando com o gravador De tela aqui Ele não deixa que o outro gravador sobrepõe ele Então Mas aqui Quando você estiver usando É só você dar dois cliques aqui dentro Aí ele vai fazer um balaninho Pronto Aí você pode começar a falar Lembrando que Você não pode falar muito rápido E também Não pode ser muito devagar Porque senão Se você ficar Oi Olá Aí ele entende que você parou Ele vai interromper A sua digitação por voz Então você Fala pausadamente, né? Mas não muito rápido E também não Não muito devagar Então vamos supor Que você queira colocar aí Um exemplo Olá, Raí Tudo bem? Lembrando que Nesse tudo bem aí É uma pergunta Né? Todos os teclados Todos os teclados agora Né? Com esse novo recurso da Google Você pode usar, né? A pontuação Você pode falar A pontuação Exemplo Você pode falar Olá, Raí Tudo bem? Ponto de interrogação Aí vai mostrar pra você Ali, ó Olá, Raí Tudo bem? E pra pessoa que vai ler lá, né? Se a pessoa que enxerga Vai mostrar Ponto de interrogação Porém, quando você for falar Olá, Raí Tudo bem? Ponto de interrogação Você tem que falar Ponto de interrogação Você não pode falar Interrogação Porque se você falar Interrogação Ele vai escrever A palavra interrogação Então você tem que falar Ponto De interrogação Ou então Se for exclamação Tem que falar Ponto de exclamação Entendeu? Se for só vírgula Basta falar vírgula Se for só ponto Basta falar só ponto Beleza? Então é mais um detalhe Pra você Então outro detalhe Que tem aqui também É a opção de você Colar E copiar Ok, eu vou mostrar aqui agora Vou dar um toque aqui Na parte de baixo, né? Onde tem Acima Onde coloca o carregador, né? Vamos lá Interruptor do teclado Vamos achar aqui Ó Estou varrendo pra direita Colar Vou dar um colar aqui agora Então Aqui eu acho que eu estava No YouTube Que eu colei Uma página no YouTube Eu vou dar um colar aqui dentro Então vamos supor Que você queira Colar um texto Você vai lá Acha aquele texto bacana Aí você vai Usa lá o menu De contexto global, né? Que é o gesto de cima Pra baixo Pra direita E lá no final Você vai achar o botão Copiar Você copia Ele vai pra área de transferência Aí depois você vem aqui Abre o teclado, né? E vem e dá um colar Aqui dentro Acha o botão colar aqui Colar, né? Acha o botão colar E vai aqui Dar um colar aqui dentro Tá vendo, ó Tá vendo, então? É porque eu havia colado Isso aqui agora Há pouco Num lugar Que eu estava fazendo o teste, né? Então pronto Ele colou aqui, ó Então eu vou Vou varrer da direita Pra esquerda E voltar pra esquerda Vou varrer da esquerda Pra direita E voltar pra esquerda Pronto Aqui eu dei um colar Agora vamos supor Que eu queira Que eu queira pegar isso aqui E eu queira recortar Tudo isso aqui, ó Tá? O que que eu vou fazer? Quero recortar Toda essa frase Todo esse texto Eu dou um selecionar Tá? Quer ver, ó Vou de novo lá embaixo Na barrinha E vou voltar subindo, ó Selecionar tudo, ó Selecionei tudo Selecionei todos esses textos E agora eu quero dar um recortar A mesma coisa Eu vou na barrinha lá embaixo, ó E volto E vou varrendo Da esquerda pra direita E vou subindo, ó Ó, tá vendo esse enter? Aqui se eu der um enter Ele vai repetir de novo, tá? Mas não Eu quero recortar Recortar Vou dar um recortar, ó Texto limpo Pronto, ele limpou tudo aqui, tá? Entendeu? Agora vamos mostrar Como você apagar, né? Uma palavra, né? Vamos lá Vamos, vamos Eu vou dar de novo aqui Um colar, né? Vamos lá Vou dar um colar Colar Pronto Pronto Aqui eu escrevi isso aqui Vamos supor que Você escreveu alguma palavra errada aqui, ó Tá? Aí Você, o que você vai fazer? Você vai dar um toque aqui, ó Aí É por isso que eu tô falando pra você Que você tem que aprender a mexer com o teclado, né? Pra saber onde estão as teclas Então você vai ter que achar o botão aqui, ó Backspace, tá? Backspace Lembrando que o Backspace Ele vem apagando De trás pra frente, tá? Vou dar um toque aqui E vou ver se eu acho O Backspace aqui, ó Ó Backspace, ó Tá vendo, ó Ele tá Ele Ele tá apagando De trás pra frente, ó Tá vendo, ó Pronto Então vamos ver se ele Tá vendo, ele excluiu Entendeu? Agora vamos supor aqui Que você queira É Você digitou no meio do texto, tá? Você digitou no meio do texto Uma letra errada Vai lá O que você vai fazer? Você vai varrer o De cima pra baixo Com um dedo só E vai achar o botão Caracteres, ó Caracteres Pronto, caracteres aqui, ó Aí você vai varrendo Da Direita pra esquerda E vai achando a letra Que você Vai achar a letra que você quer É Excluir, ó Ó, V, né? K K Pronto, vamos supor Que você queira Ó Lembrando Se você Se você parou no K aqui E você começar a excluir aqui Ele vai excluir Do K Pra frente Ele vai, né? De frente pra trás De frente pra trás, né? Então Vamos dar um clique aqui, ó Entrada de voz Delete Unis Entrada de voz Unis Agundo Citação Delete Unis Agundo Baixa espaço Então baixa, ó Olha lá K Y excluir, tá? Baixa Excluir Pronto, então Aí vamos ver aqui Como é que ficou Ó Padrão Volta o padrão, né? Você barra pra cima Um dedo só pra cima E volta o padrão Ó Pronto, ele excluiu É porque Não tem aqui Como eu É Eu vou mostrar Numa Vamos lá Vamos fazer aqui De um outro jeito Vamos ver Vamos dar mais um toque Aqui, ó É Vou selecionar tudo De novo, né? Vamos apagar Isso aqui, ó Recortar Tá Agora vamos aqui Só vou colocar uma palavra Eu vou colocar aqui Vaca Vaca Vou na parte de baixo De novo, ó Pronto E vou subir aqui, ó É Varrendo pra esquerda Eu vou achar a letra V, ó Ó Vem a letra M V Vamos lá Vamos clicar na letra V aqui, ó Ele fala Quando você digita, tá? Vamos achar aqui A letra A agora C, C, D, E, K, J, H, G, F, D, S, A A letra A aqui agora, ó Pronto Achei a letra A Agora vou na parte de baixo De novo Pra achar a letra C, ó E vou subindo Pra esquerda Seja Tá na letra C, ó Isso aqui é como eu falei pra vocês, pessoal, tá? Eu tô varrendo devagar pra vocês ouvirem Mas quando vocês pegarem a prática aí Vocês vão Vão varrer bem rápido Como eu varro Bem rápido, ó Coloquei o C, né? Agora vou colocar a letra A Olha, vamos ver como é que ficou Eu varro uma vez para a direita e volto para a esquerda Vaca, tá vendo aí? Vamos supor que aqui eu queira colocar um acento na última letra Que é no A, para ficar Vaca Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar a letra A da palavra do Vaca A última letra, que é a letra A Vamos lá, vou fazer a mesma coisa Vou dar um toque aqui e vou achar o Backspace Às vezes é bem complicado de achar o Backspace aqui Mas eu já sei mais ou menos, vou tentar achar ele aqui Olha Olha Agora vamos achar aqui, eu quero colocar um acento agudo nesse A Eu vou achar a tecla agudo Aí digita primeiro a tecla aguda E depois você digita a letra que você quer Que é no caso A, E, I, O ou U, né? Então vamos lá Vamos achar a letra A Aqui, ó Agudo Agudo, né? Dado esse clique é agudo Pronto, ele já colocou o acento agudo Você vai lá agora e acha a letra A Citação esquerda Ó Mais Agudo Em T Sete Oito Nove Acento agudo Ó, acento agudo Acento agudo Então vamos ver como é que ficou Vá cá Porque eu coloquei o acento agudo Entendeu? Isso aí você pode fazer nas termas letras, né? Tem um tio, né? Entendeu? Olha Esse teclado ele é muito fácil Você pegou ele Já era O que tem mais aqui, meu Deus Se eu não vou deixar falar É Ah, sim Vamos mostrar aqui agora É Que eu falei aqui na opção de apagar, né? Então Aqui vamos Vamos supor aqui agora Eu vou varrer de cima pra baixo Com o dedo só E vou achar o caractere, ó Caractere Pronto, caractere Aqui, ó Eu vou varrendo da direita pra esquerda Ele vai me mostrar A, C, A, V, ó A, 100 agudo Entendeu? C C A V, letra mais escuro Pronto, V Vamos supor que eu queira apagar, né? O A daqui de dentro Tá vendo? Eu queria apagar o A Que tá junto com o V, né? Que é o VAR Aí eu já tô em cima do A, né? Vou dar um clique aqui no backspace, ó Ó A excluído Pronto, A excluído Vou varrer mais uma vez agora Com o dedo só pra cima E vou voltar no padrão, ó Padrão Padrão, aqui, ó Olha como é que ficou agora A edição de dentro Ficar Ficar Porque eu tirei o A Da edição de dentro, tá bom? Isso também você Isso aí é a edição do teclado Que você tá fazendo, tá bom? E aí eu vou supor que na hora Que você tirou ali Vou supor Pô, digitei o A errado aqui Não era A, era O Aí você apaga o A E na hora você vai lá E coloca a letra correta Que você quer Tá bom, pessoal? Olha Eu vou parar por aqui Pra não ficar muito longo Esse tutorial Mas é mais ou menos isso aí, tá? Porque tem muita coisa Pra que você possa explorar Dentro dele aí Nas teclas Mas com o tempo Acredito que Vocês vão pegar, né? Porque ele é muito fácil Mas muito fácil mesmo Como eu falei Eu uso essa opção aí, né? De tá varrendo o dedo Na tela bem rápido E chegando em cima Da letra que eu quero Eu dou dois cliques Tá ok, pessoal? Então espero ter sido útil Aí nesse meu tutorial Mais uma vez Eu peço pra você Que ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal E deixe o seu like, né? Se você quiser O link desse aplicativo Vai tá aí na descrição Do nosso vídeo Tá ok? Um forte abraço a todos Tudo de bom E fiquem todos com Deus Bye, bye! Tchau 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 E aí